Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vejam só como é que eu estou assim vestidita, assim com este acessóriosito também de cabelo que vocês estão a ver, que já sabem de onde é que é. E portanto eu hoje vou-vos fazer mais um vídeo de moda, desta vez com alguns tons terra. Claro que eu vou misturar aqui com um tipo de tons, não é? O tema é earth tones, portanto tons da terra e eu vou buscar aqui outros tons, não só aqueles tons terra que nós conhecemos, mas tons também de flores, tons do mar, etc, etc. Porque vocês já sabem que eu gosto muito daqueles tons candy, gosto de tons assim mais primaveris. E portanto pedi assim esta camisolita, como vocês estão a ver, que fica realmente muito fofa, assim com esta saia e já vos vou mostrar tudo de seguida. Depois estes brinquinhos, que eu realmente acho que eles são ultra fofos, que eles vieram mais concretamente para este vídeo, assim com estes ursinhos, eu acho que são muito queridos e realmente o acessório que eu vos estava a mostrar, e eu acho que é realmente amoroso. Vocês já sabem que estes acessórios de cabelo costumam haver muito lá na YesStyle, e eu gosto muito deles, como o vídeo é de tons assim mais da terra e eu optei assim realmente mais por uns tons assim de beige, que acabam por ficar bem depois com outras roupas que eu recebi para este vídeo. Portanto, antes de mais, é claro, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, onde eu vos mostro vários looks, alguns reels de moda, assim algumas coisas realmente engraçadas. E não se esqueçam, é claro, de subscrever aqui o canal e de ativar as notificações. Isso é bastante importante para vocês realmente serem avisados de cada vídeo que surja, mas também é importante para o YouTube guardar aqui a vossa inscrição, não é? E claro, para vos avisar de todos os vídeos e vocês assim não perderem nada. Então, neste primeiro look estou-vos a mostrar aqui esta saia, que tem assim uma racha, mas depois tem uma parte em baixo, não é? Portanto, digamos que não revela demais. Ela fica realmente bastante bem. Eu pedi o tamanho M, fica assim larguita, mas pronto, não fica demasiado larga, acho que é o tamanho ideal. E depois esta blusita que eu já vos estava a mostrar, esta é assim elástica. E troquei agora a blusa por esta outra blusa, que por acaso está aqui a falhar aqui um botão, porque já sabem como em todas as camisas, os botões geralmente vêm muito mal apertados. E então, vocês podem ver aqui como é que ela é. Eu pedi neste tom de amarelo, é um amarelo forte. Podem ver aqui como é que é o tecido, ela acaba por realmente assentar bem. A golita, assim branquita. Pronto, é uma marca também que eu já costumo utilizar, que já vos mostrei aqui várias peças dela. E pronto, tirando o acabamento realmente dos botões, mas isso já é habitual, infelizmente, também nas lojas daqui. Agora, este outro conjuntinho, vocês sabem que eu realmente gosto muito deste tipo de conjuntos. Este assim em beige, eu pedi o tamanho M, e quando o vi até pensei que a parte de cima que ficasse um bocadinho mais para a larga, mas não, acho que realmente até fica bastante bem. A saia também assenta bastante bem, e também tenho os famosos calções por baixo, como é habitual, muito neste tipo de saias deles. É assim todo em algodãozinho, depois tenho aqui um bordado aqui de um animal, como vocês estão a ver. Assim, só com um tipo de polo à frente, com uns botõezitos, assim como vocês estão a ver na fotografia. Acho que realmente é muito semelhante à fotografia. E pronto, acho que é um tipo de conjuntos que acabam por ficar bastante bem. São assim num estilo desportivo, e dão super bem agora para este tempo de verão mais fresco. para passear um bocado, para se calhar ir até à praia, ou onde for. Pronto, assim um look um bocadinho mais casual. E agora, mudo claro que para um look mais chique. Isto é um vestido mais estilo Chanel. Há quem diga que é o vestido da avó, pronto. Mas realmente, acho que as nossas avós se vestiam realmente bastante bem. É engraçado aqui, eu gosto deste contraste do beige com o branco, não é? O branco que acaba nestas riscas por definir a cintura. Depois assim com os bolsos, também bastante engraçados. Claro que são bolsos falsos. Pus aqui com este acessório que já vos tinha mostrado no início do vídeo, não é? Que fica bastante bem aqui. E ele não fica demasiado justo. Eu sinceramente pensei que ele ficasse mais justo. Acho que fica até bastante bem. E gosto, como vos estava a dizer, realmente destas riscas brancas que acabam por definir a cintura. Acabam por ficar realmente bastante bonitas. E pronto, é mesmo aquele estilo de vestido assim vintage. Mas que nunca, nunca passa realmente de moda. Parem nos botões. Eu acho que estes botões dourados, assim trabalhados, são realmente bastante bonitos. E aí ficam muito bem. E claro que isto com um sapato de cão ficaria muito bem este vestido. Depois mostro-vos aqui o meu vestido realmente favorito. E eu acho piada aqui nesta parte do vídeo que eu estou aqui a fechar a porta. Pronto, até pensei em apagar. Mas realmente ficou engraçado porque a porta estava sempre a abrir. Mas reparem que realmente este vestido é muito bonito. É sim injusto, mas fica mesmo perfeito. Claro que quanto mais em forma vocês estiverem, melhor ele ficará, não é? Porque acaba por ser, como é justo assim e elástico, acaba por ser um bocadinho revelador. Mas acho que fica realmente muito bonito. Depois com esta racha, não é? Acho que fica bastante bem. Acho que não é demasiado evidente, não é? Não se torna vulgar. E corta realmente um bocadinho de altura ao vestido. Uma vez que ele é bastante longo, não é? Acho que o torna mais leve. Vocês estão a ver aqui que ele realmente fica bastante justito. O tecido também é assim muito suave ao toque. E vocês estão a ver que ele tem aqui realmente umas mangas. Umas mangas assim mais bufantes, não é? Tem um decote também bastante engraçado. Que eu gosto bastante. E olhem, surpreendeu-me realmente bastante. Ele existe também na outra cor. Eu penso que existe em vermelho. Eu vou vos colocar, claro, que essas indicações na descrição. Mas acho que esta cor, o azul, vocês já sabem que eu adoro azul. E realmente esta cor é simplesmente fantástica. E não poderia realmente terminar este vídeo com um vestido mais bonito. Acho que é o vestido mais bonito de todos. Ele não foi nada caro e eu não me arrependo nada de o ter escolhido para este vídeo. Porque claro que o azul não é propriamente um tom de terra. Mas é um tom que existe na terra, existe no mar, existe no céu. E portanto, acho que é um tom que fica super lindo agora no verão. Então, espero que vocês tenham gostado dos vários looks que eu vos mostrei. Mostro-vos sempre em detalhe algumas fotografias que aparecem lá. Para vocês realmente verem como é que fica no modelo e como é que fica em mim. Gosto de vos dizer também qual é que é o tamanho que eu pedi. E dar-vos como referência realmente os tamanhos que eu costumo pedir aqui em Portugal. Que são geralmente sempre os tamanhos mais pequenos europeus. Geralmente o tamanho XS em praticamente todas as peças. Para vocês realmente terem assim uma referência. Já sabem que os tamanhos na Ásia são realmente um bocadinho diferentes. Mas como vocês puderam ver realmente há algumas peças que eu pedi ali o M. Há outras principalmente assim belusitas mais da parte assim de cima. E eu já peço o S. Porque lá está o S assim em saias. Eu acabo por ter um bocado de saio que realmente elas fiquem bastante justas na cintura. E depois acaba por ser realmente incomodativo. Portanto é melhor às vezes ser um bocadinho mais largo. Acabo mesmo por ficar melhor óticamente na fotografia. Do que ser realmente demasiado justo. E depois apertar ali o que não deve apertar. E nem sequer se torna confortável. Vocês sabem que a moda tem que ser sobretudo confortável. Por isso vocês se querem ser elegantes. Se querem vestir bem. Se querem estar adequados para realmente qualquer momento. Vocês usem sempre algo que pode ser bonito. Pode ser um tecido realmente incrível e super chique. Mas tem que ser realmente confortável. Isso também se aplica e claro que aos sapatos. Portanto um sapato que não seja confortável pode realmente arruinar qualquer look. Principalmente se vocês não tiverem um andar elegante com ele. E se notar perfeitamente que vocês estão ali com o pé com alguma ferida. Ou que estão com algum problema para andar com aquele calçado. Pronto. E era isto que eu vos queria mostrar. Quero como é habitual que vocês me digam aquelas peças que vocês gostaram. E eu vou vos deixar como faço sempre na descrição do vídeo. Claro que é em português. Mas depois para quem apenas entende o inglês. Vocês veem também lá qual é que é o produto. Eu vou deixá-los por ordem. E vocês podem clicar lá no link. Clicando no link já têm acesso direito ao meu código de desconto. Por isso já sabem. Numa primeira encomenda 5% de desconto adicional. Atenção. Vocês podem utilizar qualquer código de desconto que esteja em vigor na loja nessa semana. Geralmente varia de semana a semana. Começando a semana sempre segunda-feira. E se forem já compradores habituais. Então os 2% de desconto. Portanto vocês podem clicar no link. Acaba por ser mais benéfico para mim. Ou então utilizar. Colocar lá no código. No reward code. Fly Ballerina. Que eu vou colocar também aqui debaixo. E têm também direito a esse desconto adicional. Pronto. E era tudo até aqui. Muitos beijinhos virtuais. E até ao próximo vídeo. Cuidem-se. Tchau.